A música na sombra, o ritmo no ar Um animal que ronda, no véu do luar Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão Feito um amor que queima, magia negra, sedução Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Aqui nesse lugar, não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem, trocando sonhos fora da lei Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Aqui nesse lugar, não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem, trocando sonhos fora da lei Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Aqui nesse lugar, não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem, trocando sonhos fora da lei Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além E as coisas que você me convinçam E as coisas que você me diz, me levam além